As capitais dos Balcãs estão entre as mais poluídas do mundo. Belgrado, Sarajevo, Zecópia e Pristina foram classificadas entre as 10 principais cidades com maior índice de poluição atmosférica, muito devido à indústria do carvão. Perdemos 5.500 vidas todos os anos. Todos os cidadãos estão a sofrer por causa deste ar. Toda a gente, exceto os políticos. Os políticos ignoram a situação. Segundo a ONU, a poluição atmosférica é responsável por quase 20% das mortes prematuras em 19 cidades dos Balcãs. Em Sarajevo, as pessoas sobem até ao cume das montanhas para conseguirem respirar um ar mais puro.